Pessoas com pele muito oleosa podem pular o hidratante no skincare, minha Dermato disse. Sempre siga o que o seu médico fala quando ele acompanha a sua pele de pertinho, tá? Até porque eu não sei toda a rotina que a sua Dermato passa pra você. Mas tem uma coisa que eu falo no canal há milênios, é importante falar isso de novo. O protetor solar é o único e exclusivo produto que você deveria pensar em ter na sua rotina pra te proteger, tá bom? Pra garantir a sua proteção. Mas tem uma ressalva aqui que poderia virar um mito. Então assim, isso é verdade, tá tudo bem. Tem gente que inclusive não passa nada na pele, tá tudo bem. Mas peles muito oleosas tendem a estar muito oleosas porque elas estão precisando de uma hidratação. Então elas estão ressecadas, mas elas são peles oleosas.